No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As pressões crescem e na agenda dos deputados federais e senadores as cobranças para a derrubada do veto presidencial que reduzem quase um bilhão de reais o orçamento do INSS para 2022. As cobranças chegaram e o Palácio do Planalto sinaliza para a recomposição do orçamento da área da Previdência Social. As informações agora com Sátrio Sales. Após cobranças de prefeitos e governadores e de aliados no Congresso Nacional, o Palácio do Planalto dá sinais de que poderá trabalhar para a derrubada do veto presidencial que cortou R$ 988 milhões das vermas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no orçamento de 2022. Segundo o secretário-executivo da Casa Civil, Jonatas Castro, o executivo fará todo o esforço para recompor a tesourada no órgão. A redução do orçamento do INSS compromete o funcionamento de agências e pode atrasar ainda mais a análise dos pedidos de benefícios por parte dos segurados. Em todo o país, são pelo menos 1,8 milhão de pessoas que esperam há meses uma resposta aos pedidos de aposentadorias, auxílios, salário-maternidade e BPC. A estimativa é que no Ceará, perto de 100 mil segurados estejam nesta fila. Com a redução de verbas, segundo dirigentes da entidade dos servidores da Previdência Social, haverá um impacto no processamento de dados, o que pode atrasar também a realização de perícias médicas necessárias para a concessão do benefício de prestação continuada, ou BPC, e também do Auxílio por Incapacidade Temporária, o antigo Auxílio Doença. A recomposição do orçamento do INSS só ocorrerá se o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. Com informações do site Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. As pressões surgem de todos os lados. São servidores do INSS que dizem que, com R$ 1 bilhão a menos no orçamento, as agências terão dificuldades para funcionar. São queixos dos segurados que esperam há meses para receber uma resposta ao pedido de benefícios. E temem também que, com menos verbas, as atividades do INSS fiquem mais lentas. Tem também pressão dos governadores e prefeitos que manifestam preocupação com maior demanda de ações na área social, caso o INSS demore mais a liberar auxílios, como, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Um conjunto de pressões, jornalista Beto Almeida, que empurra os aliados contra o próprio governo federal na apreciação do veto presidencial ao corte de dinheiro do orçamento do INSS. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano, bom dia novamente aos nossos ouvintes. Vamos combinar aqui, Luziano. A pressão dos servidores sobre os parlamentares é cheia de argumentos. São R$ 1 bilhão que deveriam ser distribuídos em quatro áreas estratégicas da Previdência Social. A maior redução foi exatamente nos recursos para a administração nacional do INSS. Só aí foi quase R$ 800 milhões, mas é menos dinheiro para investir em processamentos de dados, é menos dinheiro para a quantidade de servidores que é cada vez mais reduzida. E, claro, o temor aí é a paralisia nas atividades do INSS, com potencial para duplicá-los, vamos dizer assim, para ampliar essa fila de espera que nós temos hoje de mais de 1 milhão e 800 mil trabalhadores aguardando a concessão de algum tipo de benefício. Então você já imagina a pressão que terá sobre as bancadas parlamentares, inclusive aqui no estado do Ceará, vindo de todos os cantos, com demandas de servidores da Previdência Social, dos próprios trabalhadores, para que haja a derrubada desse veto do presidente Bolsonaro. Eu já comentei isso daqui e não vale a pena, aliás, reforçar. Essa decisão para esse corte, Luziano, ela foi uma decisão política, não foi uma decisão técnica. Uma decisão técnica levaria em conta, por exemplo, o impacto que uma medida como essa teria, por exemplo, no dia a dia da vida de milhões de contribuintes da Previdência Social. No entanto, o governo, por exemplo, não teve a mesma preocupação quando tentou manter, sem problema algum, o repasse para o fundão eleitoral. Não teve problema em manter, por exemplo, e criar um problema a mais para ele de 1 bilhão e 700 milhões de reais em verba apenas para o pessoal, os policiais federais. Em muitas outras situações, o orçamento secreto, que também foi preservado. Então, se percebe claramente que o governo fez uma opção pela questão política e não técnica. E o que os servidores do INSS e quem precisa dos serviços do INSS já convergem, na mesma opinião, é o Instituto vai ter dificuldades para manter os seus serviços prestados, para manter o atendimento dentro daquela rapidez, daquela agilidade necessária. Nesse sentido, nós vamos sim acompanhar o primeiro semestre, Luziano, de muitas pressões e de muitas cobranças. Outro assunto desta segunda-feira que nasce em Brasília e mexe com o seu bolso. Projeto com redução de impostos sobre os combustíveis pode chegar nos próximos dias ao Congresso Nacional.